Primeiro, está muito calor. E segundo, vamos construir um Home Server, um NAS. Vai ter Storage, vai ter Plex, vai ter Home Assistant, vai ter Containers, vai ter VMs, vai ter poder de processamento, memória, discos, tudo. Mas antes de explicar esta aventura que já envolve devoluções à Amazon e mandar vir hardware da China em mais de 500€ de uma loja que nem sequer tem marca, bom, antes de falar disso, deixa-me dizer-te quais são os requisitos que eu tenho para este sistema. Eu preciso ter um sítio central para guardar os clips e os vídeos de YouTube que acabo por criar. Já são alguns. E depois também para guardar as fotos e os vídeos que com os telemóveis cá de casa são capturados. Quer um sítio local, seguro e central onde guardar essa informação, de preferência em modo redundante, para não perder nunca nada. E quero que isso seja feito através de uma app móvel que não exija nada. Que faça isso sem eu ter que pensar. Assim que eu tiro uma nova foto, ela é enviada aqui para a minha cloud local e é catalogada. Para eu depois facilmente conseguir pesquisar e encontrar as fotografias. Um bocadinho à semelhança do que faz o Google Fotos. Mas sem pagar as mensalidades para espaço extra. Gostava também de ter uma biblioteca digital com séries e filmes que eu gosto para poder ver nos telemóveis ou nas televisões cá de casa. E depois tenho outros softwares que eu quero começar a explorar. Pyhole, por exemplo, para ter um DNS que me controle todo o tráfego que circula na minha rede. Como eu sou engenheiro de software, quero também ter um espaço meu onde posso testar alguma aplicação, subir um container com permitias, grafana, alguma coisa que eu esteja a aprender. E posso então, de forma controlada, num ambiente meu, instalar essas aplicações e começar a usar e a experimentá-las. E o que é que a maior parte das pessoas com estes requisitos acaba por fazer? Vai para um NAS, um Network Attached Storage, quer seja uma versão que chave na mão e que tu compras a marca e até alguns já trazem os discos, mas depois os preços começam upa, upa, muito lá para cima. Quer seja depois uma versão feita por ti. Podes escolher borde, CPU, memórias, discos, caixa e depois montas tu em casa. Claro que os preços vão ser diferentes. Provavelmente se fores para uma solução customizada, construída por ti, vais pagar menos. Mas também o tempo que precisas e os conhecimentos que precisas são muito grandes. E portanto vais ter que investir algum tempo a tentar perceber quais são as vantagens de cada uma das bordes, quais é que são indicadas para um sistema multidisco, se os teus discos são SATA, SSD, quantos PCI tem os CPUs que estás a escolher e a borde quantos PCI tens. E depois como é que consegues correlacionar as coisas. Vais perder montes de tempo a tentar perceber o melhor de cada um destes componentes e a escolher uma combinação que faça sentido e que tives depois o melhor proveito para um sistema com as características do NAS. E depois nas minhas pesquisas eu acabei por ver outra alternativa, que era tu teres a capacidade de processamento de um lado, por exemplo num mini PC, eu acabei por comprar um B-Link, e teres a parte de storage no outro lado. Não num NAS, mas num DAS, um Direct Attached Storage, que no fundo aquilo que faz é faz-te toda a gestão do disco, em vez de teres só um disco ligado para o USB, tens uma caixa que pode levar vários discos e que em alguns casos até tem capacidade para gerir a redundância dos dados. E eu pensei, isto é o ideal, eu consigo segregar os dois mundos e depois fazer a upgrade conforme aquilo que me convém. De um lado vou ter a parte de processamento com este B-Link, que depois posso reaproveitar para outra coisa, caso ele comece a ser insuficiente. e espete-lhe um PC, um server, alguma coisa construída à medida. Do outro eu vou ter esta parte de storage com duas baías para começar e ligo os dois por um USB 3.2 que já é capaz de fazer velocidades de 10 GB por segundo. Instalo na parte do B-Link aquilo que me apetecer para fazer a gestão do meu NAS e está a andar de roda! Bora! Manda vir e compra! E as coisas estavam todas a correr muito bem. Veio o material, eu comecei a testar tudo, tudo a funcionar, os discos no meu DAS, coloquei RAID 1 para ter a certeza que era feito um clone de um disco para o outro e portanto tenho sempre a redundância local. Perco um disco, claro, mas fico com a redundância e com os dados mais seguros. Depois instalei no meu B-Link o Tronage, tudo a funcionar maravilhoso. A instalação é um charme, muito simples de fazer. Quando vou tentar criar os primeiros volumes, é que a parca torce o rabo. Sempre que eu tentava criar um volume no Tronage, eu dava-me erro de AI ou para os discos. E eu, bá, tu queres ver? Voltei a ligar o disco no PC e conseguia copiar fecheiros e ler fecheiros sem problema nenhum. Então, tentei formatar o disco em Linux. Tentei formatar o disco em Windows. Tentei 30 por uma linha, nada funcionava. Não conseguia criar volumes a partir do meu DAS. Por isso, fui para a internet. Fui para a comunidade do Tronage e abri um post. A dizer, atenção malta, tenho este setup, não estou a conseguir estar a matar este erro. E a terrível resposta chegou. Pois é, parece que o USB não é mesmo nada indicado para fazer esta ligação dos dados com o Tronage. E eu tentei outros. Tentei Proxmox. Tentei até pôr Media Open Vault dentro do Proxmox. A correr como uma VM. E a expor a minha USB, onde estava ligado o DAS, como uma PCI. Para ver se eu conseguia enganar, nada. Dei 30 por uma linha. Correi a internet toda. Não consegui criar volumes em cima dos discos do meu DAS. Provavelmente é porque ele também faz RAID. E há versões, que eu já vi vídeos na internet, de DASs que funcionam. DASs não deve ser uma palavra, mas pronto. De qualquer das formas, vais sempre ter uma solução em cima de um USB que claramente não é o mais indicado. E portanto vai de devolver à Amazon. E aqui tenho mesmo que tirar o chapéu à Amazon porque a devolução funciona na perfeição. Eles não fazem perguntas nenhumas. Mas eu disse simplesmente, admiti, eu comprei isto, não funciona para o que eu queria. E eles mandaram a DHL no dia seguinte fazer a recolha do equipamento em casa. Eu não tive que imprimir nada. Só tive mesmo que impactar tudo outra vez. E dar ao senhor da DHL, que levou, uns dias depois tinha o dinheiro a cair na conta. Mas o dinheiro não ficou lá há muito tempo. Tipo, não, 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 não. Porque eu decidi fazer, então, o NAS à minha maneira. Mas fiz aqui um misto, que é arriscado. E que tu vais ver comigo se funciona assim que chegarem as peças todas. Mas que foi um misto entre, vou eu fazer, mas eu não quero estar à procura da RAM, do CPU, da memória, da board. E depois os PCI's, e pôr tudo, e não sei o quê. Porque eu já sei como é que eu sou. Eu tentei fazer esse exercício, mas depois eu nunca consigo parar. E depois é, não, mas este CPU tem mais um bocadinho de processamento. Mas depois não tem PCI's, e depois não leva 8 de satas. E esta board só dá 3 satas. Mas se eu gastar mais 10€, já dá 4 satas. E se eu gastar mais 20€, já dá 5 satas. E esta caixa, esta caixa dá para 8, já é expandível para o futuro. E quando vais a ver, tipo, já estou a passar os 1000€. É impossível. Por isso, o que é que eu fiz para resolver este problema? Tirei de mim tantas escolhas e limitei a minha ação. Acabei por ficar com os 2 discos de 4TB. Esses não devolvi, são satas e são os que eu vou utilizar. Mas depois comprei uma caixa que dá até 8 discos sata. É Jonesbow N3. Comprei na Amazon, veio super rápido. E esta caixa vai-me permitir, então, à medida que os meus discos forem ficando cheios, eu posso comprar mais e adicionar na caixa até 8. E depois ainda leva SSDs. E depois, para não descontrolar o preço, ao fazer escolhas dos diferentes componentes, comprei um bundle. E comprei um bundle da China. E comprei um bundle da China sem marca. É este NAS Motherboard Network Attached Storage. Made in China. Onde é que está a marca? Não tem. Nada. É um NAS. É uma board de NAS. Genérica. E depois de eu ter comprado isto, custou mais de 500€. E eu mandei vir da China. É verdade, via Amazon. Mas da China. Acabei por ver alguns vídeos que chamam a isto a Motherboard Frankenstein. E a verdade é que não recomendam a alguns youtubers o uso desta board. Mas depois dão sugestões que são muito mais caras do que estes 500€. É verdade que podes ir para Ryzen 7 e para cenas Core i7, com grandes PCI lanes e com muita performance. Mas depois acabas por pagar muito mais. E é precisamente isso que eu não quero. Eu quero um sistema que tenha uma razoável performance para o preço. E por isso, tu vais ver comigo se isto foi uma grande fraude ou se vai funcionar. Eu vou montar o sistema, vou fazer vídeo e depois vamos fazer alguns testes. Quer seja no NAS, quer seja depois em termos de performance. Eu espero que, pelo menos em termos de hardware, tenha aqui tudo o que eu comprei. Aqui está ela. Eles dizem que vem com um Core i3 N305. Nós depois vamos ver isto. Podes ver que este processador tem um score de 10.000. E tem 8 cores, 8 threads. O ponto forte dele é mesmo os consumos. Porque isto é um processador feito para mobile. E por isso consome muito pouco. 15 watts é o TDP. Por isso, na tua conta de eletricidade, mesmo tendo isto 24-7, tu não vais sentir grandes estragos. O problema deste CPU é que depois tem poucas PCI e express lanes. Tem 9 de geração 3. Eu depois vou-te falar em mais detalhe porque é que isso vai ser um problema e porque é que as velocidades SATA vão estar limitadas então por este CPU. Depois, também vão estar limitadas as portas. Esta board só tem 6 portas SATA. Já te disse que a Jones Bowl tem 8. Portanto, vou ter que arranjar um esquema para as duas seguintes. Depois tens duas slots NVMI, que no fundo levam um SSD. E ele vem com um SSD de 1TB, 32GB DDR5. Esta parte da memória é importante se quiseres ter containers por depois ou VMs. Porque depois vais estar a fazer split entre vários containers ou então a alocar às VMs a memória. Depois tem 4 portas de LAN, 2.5Gbps. Depois vamos ver se estas velocidades são mesmo assim e se consegues os 2.5Gbps. Estou a achar muita fruta. Portanto, eu não estou nada convencido sobre esta compra. Mas vamos ver os dois, se isto funciona. Se tem performance suficiente. Nos próximos vídeos eu vou fazer a montagem e depois fazemos então os testes. Isto foi a forma que eu encontrei de controlar o custo deste sistema. Porque já sei que se eu comprasse as pecinhas todas e é para a board a seguir. É só mais 20€, mais 30, mais 40 aqui e ali. E depois a board a seguir já pede um CPU melhor e o CPU já tem outros consumos. E portanto, por um momento já fica mais caro e por aí adiante. Foi a forma que eu tive de me controlar. Vamos ver se foi um flop ou não. Deixa-me dizer-te que eu fiquei muito agradado com o serviço pós-venda. Porque mal eles receberam a encomenda, mandaram-me logo aqui um WhatsApp a dizer Ei, recebemos a tua encomenda. Estamos aqui. Se precisares de alguma coisa, 24 horas para te responder. E portanto, 10 dias depois, chegou a caixa. Vamos ver o que sai daqui. Nós vemos-nos no próximo vídeo, comandante. Tchau, tchau.